Música Ontem a gente trabalhou na Ilha Redonda, dentro da unidade de conservação e hoje a gente está aqui na Ilha Rasa, numa condição espetacular, com 15 metros de visibilidade que é o ideal para se estar fazendo o monitoramento dos peixes com essa técnica inovadora que é a câmera rotacional subaquática. A ideia desses censos rotacionais que são feitos com as câmeras de vídeo é justamente seguir a comparação, como está a fauna de peixes dentro e fora da unidade de conservação começando a entender um pouquinho mais sobre a efetividade do monumento natural das Ilhas Cagarras. Essa técnica vem aprimorar alguns dados que a gente ainda não tinha são dados que a gente considera como a ausência do mergulhador na coleta dos dados. Então a ideia é que apareçam espécies diferentes, espécies de passagem, aquelas que são mais ariscas à presença do mergulhador que estão presentes em cada ponto de monitoramento. Música Música